O meu rancho vive triste, depois que você partiu É o pássaro que cantava, e cantar já me insisti A dor me ficou triste, adivinha o meu romance E o que eu estava sofrendo, por alguém que estava estante Eu penso que você volte, é fazer consolação Não seja tão orgulhosa, ou me faça gratidão Regresse para os meus braços, que eu lhe darei um concurso Se demorares pra mim, só vai encontrar eu vou Por isso eu faço um monteiro, venha matar meu desejo Matar a minha saudade, pegar uma chuva de beijo Acredito no meu pai, minha vida gaúcha Eu quero ser do céu, velho, que você me atraia Eu espero a sua chegada, gaúcha do Deus e canta Essa flor é minha filha, é a mulher que eu amo Conte o alto, minha querida, não deixe eu com o teu desejo Tomar numa saudade, é, pegar uma chuva de beijo